o som clássico e aí amigos deletes clássicos tudo beleza eu sou isso de volta na área com mega man legends 2 olha só dá uma resumida aqui de onde paramos aqui estamos na nave do bloucher e vamos estar explorando aqui algumas coisinhas aqui porque a gente tem coisinha escondida nessas plantas e tal eu não sei exatamente onde tem mas eu vou dar uma olhada aqui geral vamos lá aqui tem um bichinho se mexendo na base da planta acho que não é nada de interessante para a gente ah um server bot já deve estar já deveria pensar né os bônus estão aqui mas ele não é muito inteligente os bichinhos também não sério que não tem nada ok eu não tô conseguindo abrir a porta onde eu tenho que ir pra cá desculpe de chamar tão depressa mega man não é tão depressa mas é assim chamar assim do nada né eu tenho algo que ele gostaria de dizer pra você escute o que ele tem a dizer e então você é o mega man é tão jovem ainda você e sua parceira tiveram sucesso em explorar ele a proibida você fez muito melhor do que eu mesmo com todo o meu dinheiro e preparações já chega de falar falação você vai perguntar para ele ou não é assim bem como você vê mega man gostaria de te pedir para encontrar e recuperar as chaves para a moda ludo desculpe te arrastar para isso mega man mas se não nos apressarmos os piratas provavelmente vão encontrar as chaves antes de nós você vai nos ajudar bora né para o jogo continuar bem agora está decidido eu gostaria que você vá para o vilarejo pocter na ilha manda ao sul daqui de todos os assentamentos e tem uma chave o vilarejo pocter é o menor eu acho que será o primeiro alvo dos piratas assim que você encontrar uma chave por favor traga de volta para a software botão e nós temos uma melhor chance de guardá-las aqui é mantê-las fora né do alcance dos piratas aqui obrigado mega man boa sorte ok mas tais chaves eu acho que são quatro chaves quatro nossa tem uma parede invisível aqui eu não consigo pular dois mil e zene deixa eu ver aqui onde vai ficar as chaves é são quatro quatro pilares quatro chaves eu me cansei de esperar por você voltar então eu vim aqui eu estava escutando o que vocês estavam falando me desculpe então vamos para a ilha manda eu vou dar uma olhada no mapa volte para o flutter quando você estiver pronto para ir eu fiz você no flutter e deixa eu pegar o elevador aqui as caixas que eu posso dar uma interagida aqui e tralhadores eita tá ali dançando como sempre 6800 e zene e aqui have the gear é bem fácil de deixar passar esse item por causa da câmera e aqui deixa eu ver tá nada de interessante aqui tem um vendedor e aqui em cima tem um server bot a mira tá pegando nele vamos lá vamos ver o que eu posso comprar aqui é parts padé de armor p2 o dano em 25% recebido né caramba mas é 15 mil caro vou pegar vou pegar deixa eu ver ataque 1 energy 2 1 pegar esse aqui eu vou pegar logo eles todos itens pionic parts long barrel vou comprar essas duas coisinhas aqui é pra roll fazer coisas mas subir armas deita vamos ver nós devemos ir para o viladouro de póc tem não é Talvez Vamos encontrar a pessoa que se pareceu com a minha mãe de novo De qualquer forma faremos o nosso bem melhor para ajudar o vovô e os outros Tá, Ro, vamos conversar Reparos Os reparos estão terminados, você pode ir lá a qualquer momento Ok Vamos falar de novo Existe algo que eu quero Eu estive pensando, precisamos de um novo refrigerador Mas vai custar 5 mil zene Se eu tenho dinheiro Olha, por enquanto não vai dar não Eu vou juntar aqui Vamos para a sala de desenvolvimento Vamos lá, Development Vamos ver o que a gente pode fazer aqui com algumas coisas Se eu combinar isso com a Broken Model Gun Eu posso fazer um novo item, bora lá Long Barrel Machine Gun Ok, e isso aqui? Nada Se eu combinar isso com o Radar Notes Eu posso fazer um novo item, vamos ver Isso, eu estou elegueado Vamos lá, vamos pegar ele Aumentar o ataque vai custar 10 mil zene Tá caro, hein, menina Poxa Eu não sei se tem alguma coisa que eu possa fazer lá no andar de baixo Agora que ficou reparado, né Mas eu acho que É, eu posso entrar nesses locais Só que não vai ter muita coisa Motor quebrado Talvez isso sirva para alguma coisa A gente vai querer a sala de estar Já está tudo consertado Aqui tem uma cozinha, né Quando a gente comprar a geladeira A gente vai poder A Aurora vai cozinhar para o Mega Man E a gente vai poder pegar Comida, né Para você Se recuperar durante a batalha Que é bem interessante Tem um banheiro Eu acho que Por enquanto aqui não tem nada Ah A banheira quadradinha O andar de baixo O andar de baixo Não sofreu danos, né Ah, deixa eu subir Deixa eu subir de novo Ah, ok Vamos 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 Mover Para o vilarejo Hipóquite Ao sul, né Aqui Filha Manda Beleza E aqui A gente tem ruínas opcionais Para a gente fazer E Seguir a história Olha os serverbots Brincando aqui Estou meio tristes Eu vou fazer as ruínas opcionais Se eu conseguir entrar É É Eu consigo Tá Aí Eu sigo a história Depois Vamos ver Vamos lá Deixa eu equipar Os itens Que eu comprei Epa, epa Buster Parties Deixa eu ver Ataque mais um Energy 2 Energy 2 Rapid mais Vai ser bom Opa Soltei ali Sem querer, né Ok Beleza Tem muito bichinho Aqui Ah Esses daqui Com escudo Já tem eles Dá Dá pra arrancar Dá pra arrancar O escudo deles Com lança-missiles Agora Excelente Ah Cuco de energia Não preciso Não, mas tem muito bichinho Só quero pegar o dinheiro Só quero o dinheiro Quanta coisinha caindo no chão Eu não tô conseguindo pegar Ah Ah Vou ignorar esses bichinhos Senão eu vou ficar a vida toda Aqui Eu consigo o dinheiro Explorando as ruas Os meus zenes Porta aqui E outra aqui Nossa Tem muitas portas Saiu Ok Ah É uma armadilha Parede dessas Sabe o que a gente precisa Pra abrir aqui É claro A broca Ou a granada gigante Né E sim A broca A gente pode pegar ela Logo em breve Inclusive A broca Ela pode ser usada Pra lutar Contra alguns chefes E a broca Ela é bem O que eu posso dizer Ah Ela quebra os chefes Literalmente Você drena a vida De alguns chefes Muito facilmente Não são todos Mas alguns Facilita muito E chega Fica sem graça Ah é Nesse jogo Você pode ficar Em chamas Né No jogo anterior Você não podia Aqui você pode E é horrível Porque a vida Do Mega Man Vai descendo Muito rapidamente Você ficar em chamas Acho que Reduz O dano A defesa Do Mega Man Esse tipo de coisa Então você não quer Pegar fogo Existe Alguns Estatos negativos Pegar fogo Eletricidade O Mega Man Ele fica lento E não consegue Pular alto Tem outro Que diminuiu O alcance Do tiro Do tiro Dele Para zero Ok Schematics Bomb Os efeitos negativos Que o Mega Man Pode ter Nesse jogo Como um RPG Mesmo Deixa eu ver Tinha uma porta Para cá Não era Não Mas aqui Eu já vi Deixa eu só Dar uma olhada No mapa Gosto de deixar Nada para trás Tinha aqui Tinha aquela parede Deixa eu ver Ah Eu estou Ah Eu Meio que me perdi Aqui Mas Tudo bem Mesmo com o mini mapa Eu estou falando aqui E eu acabo esquecendo Eu vi Deixa eu ver Aqui tem um bichinho Aqui tem alguma coisa Aqui é a entrada Ups Eu sem querer Eu aperto o triângulo Para sair do menu Eu fico apertando E o Mega Man Ele acaba soltando Com o ataque dele Quase que eu sou atingido Quase que eu fui atingido Meus bichos Não é bom E a munição Também é bom Inimigo Ah E ele começou a andar Mimic Vou entrar logo Naquela porta Já que eu marquei No mapa Só para eu Saber aqui Não Acho que aqui Não tem passagem Não sei Vamos ver Ó Dá para usar Algumas sub-ar Mas andando Também É bem interessante Tá Aqui tem um andar Que me leva Para baixo Vamos descer As ruínas Expandem mais Para baixo Eu sei que vai ter Algo muito interessante Lá embaixo Acho que é um Refrator gigante Ele vai servir Para Trocar por dinheiro Basicamente É Esse jogo Ele te recompensa Ainda mais Para Olha só Quem apareceu Aqui O primeiro chefe Por explorar Em questão de dinheiro O primeiro já fazia Isso Mas Aqui ainda mais Toma na bombinha Com amizade Toma Ok Interessante A gente reenfrenta O primeiro chefe Aqui Aqui tem um Refrator gigante Olha Refrator B Esse refrator Ele não vai servir Para nada No jogo Assim De Objeto chave Ele é para vender Eu consegui muito dinheiro Com ele E dinheiro é muito importante Mega Man Legends Nesses dois Você vai querer fazer Muitos upgrades No Mega Man Obviamente Então tá Vamos Vamos voltar Aqui Porque ficou faltando Uma salinha Lá no primeiro andar Do Terra Tem um baú alheio Esse baú é um mímico Bom que ele dropa Esse cristalzão Aí Eu nem sei Quanto ele vale Mas ele vale Bom né Uma boa grana Tô aceitando Capinhos Eu gosto Dos designs De alguns inimigos Desse jogo Eles são bem mais variados Do que no primeiro Então deixa eu ver Tem uma porta Para cá E um baú aqui É um baú de verdade É 2800 Denis Tá Aqui não tem nada Tem outra saída aqui Deixa eu ver O que é que tem Ah É um mímico Com certeza É um mímico É um desses Que solta a bomba E o outro Será que é de verdade Também Ou é de mentira É dinheiro Olha Só nessa viagem aqui Eu já consegui Mais de 10 mil Provavelmente 20 mil Zenes Deixa eu ver aqui Ah Eu tô com 35 mil Zenes Foi 30 mil Que eu consegui aqui embaixo Não 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 Ah Tá Pegou fogo Eu não sei se Essa rolagem Ajuda É meio que um placebo Mas Não ajuda nada Não tá apagando Olha só a vida Do Mega Man Quanto ela tá descendo Isso é horrível Olha lá Caramba Notas mecânicas 2 Contém Detalhes Detalha É Contém Notas detalhadas Sobre o maquinário Talvez a Ro Possa entender Ok É O problema De você pegar fogo Que aliás É o atributo Acabar munição Ok Uma das coisas mais perigosas Desse jogo É que Bom Você vai ter resistência Né A esses elementos Mas por enquanto A gente vai sofrer um tiquinho Olha Acho que eu vou fugir dele Ai meu Deus do céu Que susto Esse aqui é ser um baú comum Pera aí Vou dizer Acabou a munição Agora que eu parei pra perceber Eu simplesmente dizer que Equipei No menu Eu não tinha percebido Agora é muito mais fácil Desequipar As sub-armas No menu É só com Abrir o menu Apertar um botãozinho E pronto Você não precisa Ficar clicando no menu E depois em outro E mexer numa lista Qualidade de vida É uma coisa muito boa É um negócio me seguindo aqui Sai 2.500 N's Olha só Tô ficando rico Eu já posso comprar Armadura depois Aqui ó Leva pro outro lado Das ruínas Mas Já exploramos Ela totalmente Não precisamos Mais dela Bom Tecnicamente Não Por que Se eu não me engano Nessas ruínas Aparece um inimigo raro Bichinho dourado E ele dropa muito dinheiro Dá pra farmar dinheiro com ele Tipo Ficar rico Muito rapidamente Muito rico mesmo Porém Porém Ele nem sempre aparece Porque Os inimigos Eles Como que eu posso dizer Eles são aleatórios Quando você entra nas ruínas Dependendo do padrão De inimigos que aparece Acho que existem Três padrões diferentes Nessas ruínas aqui Você pode encontrar Esse bichinho dourado Em uma dessas salas Eu não sei se é nessas ruínas Eu acredito que Seja Quando esse baú aparece aqui Tenho certeza Que Não é A configuração ideal Esse corredor Ele deveria estar Com sapinhos verdes Pulando aqui Pra encontrar O bichinho amarelo Pra ter mais chance De encontrar ele É Não venho ao caso aqui Bom Agora que eu tô com muita grana Eu tenho que ir pro vilarejo Pouque-te Só que agora vai rolar Cutscenes e tal Eu não queria legendar os vídeos de hoje Mas bora lá Tchau O bichinho amarelo O bichinho amarelo aqui Você tem o equipamento de jamação elétronica, certo? Sim, miss Tron Vamos ver O sessizador de voz Está tudo pronto Ok, começamos O plano especial do Megaman 3 Você acha que vai funcionar? Talvez vai Talvez não vai Mas isso não significa Que não vamos tentar Sim, miss Tron Ok, então Vamos ver com o Megaman Muito tempo Não vêem, Megaman Eu tinha um sentimento Eu poderia ir para você aqui Você parece muito bom Bem, muito bom Como você pode Considerando como essa Good-for-nothing Blonde treats você O que você quer dizer? Quando eu me enxergo Miss Blondie Ela me disse Todas coisas Como como ela é feliz Ela não tem que ir Com você Você acha que isso é verdade? Ela se relaxa E você se torna E você se torna Não acha que isso é um pouco estranho? Bem, eu... Espera Tem mais Você não percebe Que ela está mantendo O dinheiro que você Dê-la para o desenvolvimento Para ela Para ela Ela está Skimminando do top E você não percebeu E você não percebeu O que? Skimmin? Ela faz com todos os tipos de equipamentos e ferramentas, certo? Você realmente acha que isso custa tão muito? Você realmente é fria, não é? Ela está mostrando o quanto de dinheiro Ela está mostrando Quem pensou? Eu esperava que você não encontraria sobre isso, Mega Man O que? Rol? Mas acho que é muito tarde Para tentar esconder Agora que Tron te disse Não se preocupe com mim Você não precisa voltar Você pode se juntar com Tron Rol? Rol? O que? O que? Eu não quero ele, também O que? Talvez Se ele estiver com as mãos e as costas E me pediu Eu poderia considerá-lo Você realmente não importa Se eu o tenho? Eu? Não, não Mas... Mas... Certo Espera Espera até que eu passei com ele O que? Mega Man! Acabou a Nelka no caminho de casa Prima de brincar com ela, Mega Man Não tem nada de vergonha. É muito triste. Oh! A Reactor está fugindo! Ah, não! 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 Ah, o Reactor está fugindo! Ah, não! Ah, não! Não, não! Miss Tron! Mega Man! Huh? Huh? Roll? É você? Finalmente! Eu não sei o que aconteceu, mas sua transmissão de repente foi cortada. Huh? O que é, Mega Man? Uh, nada, Roll. Eu sabia que você nunca ia dizer coisas assim. Dizer coisas assim o quê? Você está bem, Mega Man? Você não foi feita na cabeça ou nada, você? Você? Diga o que é para o almoço, Mega Man? É a sua favorita, pizza. Realmente? Há um tempo que tivemos isso. Uh-huh. Eu até consegui encontrar uma pepera. Oh, RON! Você não pode comer pizza sem peperoni? Ok? Foi uma boa ideia, mas parece que a sua frente em um outro pode ser rompido. Olha ele. Falando com ela como não tem a importância do mundo. Fez uma fuga de mim novamente. Você pequena... Você... O que é, Mega Man? Oh, nada. Vamos lá. O que está acontecendo, RON? Eu disse que saímos daqui. Eu quase sinto pena dela. Ela não vai ter o amor correspondido. Até porque eu ia usar truques sujos. Bom, é o seguinte. Eu até poderia avançar ali, né? Para falar com a prefeita da cidade. E conseguir acesso à... A primeira dungeon, né? A primeira grande dungeon. Mas eu acho que eu vou voltar para comprar aquela armadura. Porque... A trombone, ela me deu trabalho aqui. Ela machucou. E... Eu tenho certeza que o chefe vai ser um pouco complicado. O chefe não, né? Porque eu vou tentar dar uma quebrada nele, mas... Por enquanto eu vou parando por aqui, meus amigos. No próximo vídeo... Vou mostrar aí para vocês a... Como é que é a primeira grande dungeon. Ela é bem interessante, né? Tem uma temática bacana. Ela deixa de ser aquelas dungeons genéricas que tinha no primeiro jogo. Então... Vamos dar uma olhada no próximo vídeo. Beleza então, amigos? Eu sou a sua. Vou ficando por aqui. O link do meu canal vai estar na descrição. E a gente se vê aí numa próxima sexta-feira, amigos. Até mais. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.